E aí 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 Não dá muito certo não Acho que tem que encostar primeiro E aí Caralho E aí Vai destruir o Caralho Caralho Dá não Caralho Isso vai dar merda Vai não Segura aí Jesus Caralho Vou tirar o pé não Ah Ah Eu quase caí na piscina Ah Como consegui isso Que isso Mano Ah eu quase caí na piscina Como é que eu vou sair daqui Ah Eu quase caí na piscina Fala Eu com 200 ali na piscina Caralho Caralho Que isso mano Fazendo os ajustes aerodinâmicos aí na vun É só não sei se tá funcionando Cal Tá indo Ah acho que foi Judia do carro Caralho 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 tá caindo tudo desse carro Ah tô com medo de ser dano Terminal daqui a pouco É Nossa senhora Agora foi Cara ele tá Nossa ele tá 110 Não o carro não tem estrutura pra essa velocidade não Tá tendo É menor que se apertar o freio Como que vai ser Não quis frear não 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 quis ter freio de mama não Eita Caralho Porra Aerofé Caralho 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 Foi no drift ele vai reto Vai reto Caralho Nossa eu caí Agora já é Eu caí dentro da cobre de tênis Agora fodeu que aí não tem saída não Cês tão de parabéns Agora fodeu Que isso O cara tá estuprando a vanzinha lá Não vai não filho Isso aí não encaixa não Se ficar alguém com a minha mirando nela pra não pular só vai Pegar a arminha aqui Vai ser engenharia pra conseguir tirar essa desgraça Mais pro canto aqui Mais pro canto Mais pro canto Que eu vou pegar o embalo Eu vou na raiva Nossa Ou ela salta ou ela explode Sai Foi Puta que pai Não Tem que encostar Tem que encostar Tem que encostar Vai Ah quase Calma segura segura Volta Volta Não quer tentar a cerca Ela é mais baixa A cerca É A cerca fica melhor E tem uma saída ali É A cerca vai dar bom Pode ser A cerca é uma Porra Deixa eu passar pro outro lado Calma ali Esse carro é uma pica gigante Vai Não Não Bora porra Ai caralho Fodendo Não Temos um ruller Temos que fazer Mas como que você foi parar ali dentro É Essa Chiara que está aqui É Olha o nível que tava Porque facilitar o trabalho não existe Tem que ser o nível O mais hardcore possível Vocês são doentes Eu tava tentando ajudar Pegar um impulso Ainda bem que vocês são inteligentes Foi engenharia Ainda bem que vocês são inteligentes Ainda bem que vocês são inteligentes Ainda bem que vocês são inteligentes Ainda bem que vocês são inteligentes